O próximo station é... ONSALERA E depois vamos apanhar o comboio desde Nara para Osaka que vai ser uma das últimas cidades que nós vamos e também vai ser tipo uma hora de caminho portanto nada estava para ficar mesmo no meio entre Osaka e Kyoto Malta, já chegámos a Osaka e esta é a nossa casa alugámos este Airbnb muito japonês como vocês conseguem perceber temos esta cama e ainda temos esta portanto esta casa até dá para 4 pessoas e pronto, depois aqui também temos a zona da casa de banho e isso assim está imenso calor como vocês conseguem perceber tipo estou a pingar mas pronto vamos ainda sair para ir jantar portanto depois de vou tomar banho desmaquilhar-me essas coisas todas aquilo que nós percebemos de Osaka pelos poucos minutos que nós tivemos realmente na cidade é que isto é super movimentado com imensa coisa a acontecer tem as vibes assim de Tóquio e conseguimos perceber que tinha imenso turismo que tinha tipo mesmo uma mistura de imensas culturas portanto parece-me uma cidade mesmo fiz para explorar e pronto, estou completamente a suar como vocês conseguem perceber mas vamos jantar e vamos jogar no nosso canal Bom dia malditas, estamos em Osaka e viemos agora tomorrow pela almoço já vos vou mostrar quando a comida chegar e vou todas Por favor, por favor, por favor. 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 Vamos agora para a zona central para ir às horas do museu e isso sim, mas já partimos tudo com vocês. Por favor, por favor. E acho que era um museu que, imaginei, facilmente poderia cobrar mais pela entrada, portanto é isso. Como vos disse, saímos agora do museu, estamos aqui na parte que é o Parque do Memorial da Paz e estamos mesmo de frente para a Dome. O segundo que nós tivemos a ler, depois da bomba atómica e de toda essa questão, houve aqui um debate entre várias opiniões de se deveria deixar todo o edifício assim ou se deveria ser destruído porque acabava por ser uma lembrança constante para aqueles que viveram. Mas, pelo que concluímos e pelo que pudemos ver, decidiram deixar assim o edifício quase como um esqueleto, acabou por ser considerado também património mundial da Unesco. E pronto, agora neste momento são 4, quase 5 da tarde, nós ficámos praticamente uma hora e meia no museu. Juro que não achava que o museu ia ser tão grande, portanto, contem com algum tempo para visitar o museu. O dia também está assim um bocado descizando, já teve a chover um bocado, mas felizmente não foi muito. Vamos ver se aproveitamos para comer qualquer coisa para depois apanharmos novamente o comboio para Osaka que ainda é mais uma hora e meia. Bem, malta, viemos comer aqui a um restaurante, tipo, super central, mesmo perto onde nós estávamos. Estamos a comer isto... O que se chamava? Uma uniaque, uma cenacea. Uma cenacea qualquer. Yes, thank you. Um é vegetariano e o do Tomás tem porco e eles cá comem imenso porco. Isto é basicamente, nós ainda não sabemos o que é que é isto, honestamente, mas acho que é do género tipo uma panqueca, se bem que não é uma panqueca, eu acho que é mais uma omelete. Isto foi das refeições que nós tivemos mais caras, que foi tipo caro oito euros por pessoa. Oi, malta. Bem, mais um dia de viagem. Ainda estamos em Osaka e estamos no nosso pequeno almoço preferido. Descobrimos este restaurante no primeiro dia e literalmente viemos cá os três dias que estivemos em Osaka. Portanto, acho que vem a perceber que adorámos. Este restaurante, o nome é só em japonês. Bem, se eu consegui, vou deixar aqui o nome. Pronto, o do Tomás é tipo seis euros já com a bebida incluída. Com uma torrada simples, eles normalmente metem sempre um ovo, tipo um ovo cozido. E vem com bebida também, peço café, tipo café com leite. E pagamos no total tipo oito euros. Portanto, é super barato. Hoje estou a utilizar a camisola do Tomás. Pronto, é isso. Hoje tivemos cá para tratar um bocado os planos. Ah, entretanto, hoje vou usar, que é para vos contar esta história. Basicamente, a nossa ideia inicial era estarmos dois dias aqui em Osaka. Dormimos, na realidade, de três noites. Mas, basicamente, no último dia aqui, ou seja, no terceiro dia em Osaka, nós iríamos para Hiroshima. Que vocês perceberam que fomos ontem. E nós iríamos de Hiroshima depois à noite, direto para Tóquio, num autocarro, em que acabávamos por passar lá à noite. E assim não tínhamos tipo pagar alojamento e isso assim. Bem, a verdade é que nós, quando vamos a ver os autocarros de Hiroshima para Tóquio, já não existiam. Estávamos votados. Decidimos ir a Hiroshima ontem, ida e volta. E depois, hoje, iríamos de Osaka para Tóquio à noite de autocarro. Que são também tipo oito horas, portanto, estava para dormirmos. E o autocarro custa tipo 40 euros. 40 euros já foi caro, porque conseguimos mais barato. Só que aquilo que nós percebemos é que, como nós estamos em um mal de perão, eles não autorizavam que a nossa mal de perão fosse no autocarro. Porque excedia as dimensões e excedia o peso. Então, basicamente, nós tínhamos que enviar pela uma transportadora, a mal de perão, para o nosso destino. E pelo que eu vi no TikTok, tipo, isso é uma cena normal aqui, costuma acontecer. Nós estamos a Tóquio um dia e no dia a seguir temos voo para Lisboa. Portanto, era um bocado apertado se alguma coisa corresse mal ou isso assim. Comprámos os bilhetes, dá-dá-dá-dá. Pedimos o reembolso e pedimos para cancelar, explicámos a situação. Em princípio, vamos receber o reembolso. Vamos ter que simplesmente pagar uma taxa, tipo, de 3 euros cada, 3, 4 euros cada. Que tivemos que pagar um bullet train de Osaka para Tóquio, que é um bocado caro. Pagámos 95 euros cada. E para além disso, tivemos que pagar um alojamento em Tóquio. Custou, tipo, 70 euros, porque fizemos qualquer almoço. Mas o mais barato, tipo, só um quarto, era 57 euros. Portanto, meio que tivemos aqui uma despesa grande que nós estávamos a contar. E agora, pensando bem, tendo estas alterações, se calhar tinha compensado mais. Fazemos o GR Pass. Que basicamente é um pass que vocês podem utilizar para fazer deslocações aqui no Japão. Que custa mais ou menos 500 euros por pessoa. Mas pronto, malta, está só feito. Portanto, é isso. Bem, entretanto, estamos já em Tóquio. Chegámos, tipo, eram duas da tarde. Fomos deixar as coisas ao hotel e depois estivemos aqui a passear um bocado. Estamos agora a ir a um restaurante barra café barra bar. Quem entrou em contacto comigo no Instagram a dizer para nós íamos experimentar. Olha, esta luz do carro estava ótima. Então, malta, pedimos aqui estas duas bebidas. Esta aqui é de Cherry Blossom. E é com gin. E o que o Tomás pediu é de pêssego, sabor a pêssego. Temos aqui a nossa Rice Bowl com salmão. E também atum é igual para mim e para o Tomás. Vamos agora contar. Oi, malta. Bem, estamos em Tóquio. Último dia. Último dia da nossa viagem até. Isto parece que passou, tipo, super rápido. Ao mesmo tempo, eu sei que foi uma viagem que não passou. Tipo, não foi aquela correria sempre, sabem? Deu para aproveitar muito bem. Mas, tipo, já estamos no último dia. Pronto, como nos tínhamos dito, ficámos alojados no APA, aqui perto da estação de Tóquio. E eles têm, tipo, um acordo de pequeno almoço com um restaurante aqui ao lado. Portanto, estamos agora aqui a tomar o pequeno almoço. Depois vamos passear para uma zona de Tóquio que ainda não fomos. E logo, ao final do dia, vamos a um museu que eu estou muito ansiosa. Que custou 25 horas de entrada, by the way. Comprámos ontem à noite e só via para aquele horário. Portanto, eu aconselho a comprarem com alguma antecedência, não seja como nós. E pronto, e logo vamos dormir num alojamento perto do aeroporto, em Narita. Porque no dia a seguir temos sete pausas e também é no aeroporto. Então, mais valia irmos logo hoje. E é isso. Hoje já está mais frio aqui em Tóquio. Já está mais fresquinho, o que é bacana. Tóquio. 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 Tchau. Tchau. Tchau.